É hora, é hora, é hora. Já te coltou. É hora, é hora. Isso aí! Uhul, eu te amar se eu vou comer seu bolo Uhul, eu te amar se eu vou comer seu bolo A chuva cai, a rua inunda Eu te amar se eu vou comer seu bolo Aêêêê Bora, só pra ver ela, fera Aêêêê Aêêêê Aêêêêê Aêêêêêê Vai, tira uma foto Vai, pelo amor dos alemães Chato não Chato não Aêêêêêêêêêêêêê